Amantes da música, bem-vindo à aula 10 de Baixo Elétrico. Bom, nessa aula a gente vai fazer o ritmo, um ritmo sertanejo. E iremos fazer a mão do braço, então o dedo 1 continua na quinta casa, vamos fazer 2, 1, 2, 1, 3, 4. Vamos ter as tríades de Lá menor e a de Fá, que vai unir com a tríade de Dó, de Sol. Então vai ser um esquema bem legal. Vamos então começar com a mão da ponte, a mão direita ou esquerda, mais a mão da ponte. Iremos agora nesse exercício apoiar o polegar no captador ou no apoiador aí que tiver. E a gente vai fazer a primeira jogada com o indicador e depois o contratempo com o I, M, M. Então vai ficar o I, aí depois M e M. Então nessa levada assim. Sempre começando com o indicador. E, 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 E. E, E. T1, E, E. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí depois a gente vai fazer junto com os arpejos de dó Então é isso aí Agora vamos para outro assunto Que o outro assunto é a mão do braço Então o dedo 1 na quinta casa e o dígito vai ser 2, 1, 3, 4 Notem que a hora que eu estou com o 1, 3, 4 Eles vão estar apoiados e segurando a sua casa Só o dedo 2 que vai sair Porque é o começo Aí o 1 já fica, o 3 e o 4 fica E aí a gente vai subir e descer Então vai ficar assim Os dedos bem rente ao trasto E aí E aí Então é isso aí Bom, ainda continuando com a mão esquerda Vamos pegar agora e trabalhar o dedo 1, 2, 3, 4 Mas de uma forma mais abrangente E que o estudo se torna ainda mais produtivo Então nós vamos começar Já estamos com 7 dígitos Temos 6 dígitos do dedo 1 E agora temos 1 dígito do dedo 2 Certo? Então vai repassando todos eles Que é o que a gente vai fazer agora Então Iremos começar na 9ª casa Na Sol Com 1, 2, 3, 4 E depois repassando com todos os dígitos Vem comigo nesse grande exercício A gente vai subir a 9ª casa Descer a 8ª casa Subir a 7ª Desce 6 Sobe 5 Desce 4 Sobe 3 Desce 2 E chega na 1ª casa Aqui na misão Na 1ª casa Na misão A gente desce a 1ª casa Para podermos chegar de novo Na 9ª casa Certo? Eu vou fazer o exercício De uma maneira moderada Certo? Que depois em terminais diários Também seguir E os iniciantes Cuidado Certo? Deixe a mão Preparada Certo? Isso é que nem um exercício físico Se você extrapolar Você pode machucar seus tendões Correto? Então não vamos machucar os tendões Correto? Então se for iniciante Já está fazendo 1, 2, 3, 4 Comece bem devagar Correto? Uma nota por tempo Semínima Semínima Beleza? E aí a gente vai passar assim Agora Salto Então vem comigo E aí a gente vai passar assim Música então é isso aí certo os intermédios diários e quem for mais avançado que ainda não tiver feito essa técnica então faz e revise com os 24 dígitos da mão esquerda da mão do braço para os canhotos e para os iniciantes um dois três quatro de boa devagarinho chegou aqui já começou a doer a mão para vai fazer um pouco nessa resistência conseguiu chegar até a quinta casa começou a doer para certo até que você consiga fazer inteiro que é uma grande vitória e mesmo só com um dois três quatro você já vai ter um bom domínio técnico então depois faça a mesma coisa com um dois quatro três faz a mesma coisa com três dois quatro e assim com os dígitos aprendidos agora nessa nessa lição e nas próximas certo isso fica um exercício para a vida toda então é isso aí vamos agora para outro assunto o assunto das tríades né é um assunto que eu comecei tô vendo aqui nas próximas aulas também a gente vai começar com as escalas pode ficar tranquilo certo vai ter bastante coisa legal bastante informação a tríade da aula passada para quem não viu revisa aula número 9 que aí vamos ter a tríade de dó e o que é tríade né sua formação primeira terça e quinta então a gente fez o dó aí fizemos sol aí fizemos o dó esticado fizemos o sol esticado correto é hoje iremos fazer o lá menor onde você pode esticar ele então fica legal para usar né uma falhadinha no cabo aí normal então vamos aí a tríade do lá menor aí é uma tríade maior menor então fizemos a tríade maior e agora estamos na tríade menor então essa tríade vai fazer na casa 5 8 e 7 na lá 5 8 mi 7 na lá então é uma tríade menor a tríade maior do fá a gente vai fazer na oitava casa lá então ó o maior que é fechado então a gente tem a tríade de dó a tríade de sol a tríade do lá menor e a tríade do fá correto? e na próxima aula eu vou dar algumas ideias e umas dicas dessa tríade então montem toda essa sequência de tríade que está no tom de dó certo? um abraço e até a próxima aula tamo junto OK E aí E aí Obrigado.